E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma entrevista super interessante com o cara que veio pra América da forma tradicional, trabalhou na construção, soube tudo o que tinha que fazer na construção, aprendeu, cresceu, ganhou rios de horrores na construção e decidiu seguir o caminho dele, do que ele amava, do que ele era apaixonado, entendeu? Ronaldão do Cable. Fala gente, prazer estar no canal aqui do Danilo, meu nome é Ronaldo Felício, muitas pessoas nos Estados Unidos me conhecem como absoluto do Cable o que ele falou é isso mesmo, cheguei aqui, vai completar 15 anos agora em dezembro e fui pra construção, batalhei, quebrei parede, aprendi a levantar a parede, pintar aí fiquei no ramo da pintura e eu tava até falando, Danilo, quando eu saí da pintura, tem 9 anos, né? que a gente falou, tem 9 anos, eu já tava ganhando 22 dólares a hora. Na época da crise? Da crise, é, aconteceu aquela crise imobiliária aqui, aí o meu patrão chegou a dar uma quebrada e eu já tava começando a trabalhar na Conquest e eu tava ganhando muito bem na Conquest, eu tava nos dois. Aí eu virei pra ver assim, ó, eu vou sair da pintura e ele não acreditou, não, você ganha bem, é preciso de você. Eu falei, não, eu tenho que sair porque se eu continuar... 9 anos atrás? É uns 9 anos. O que tu ganhava 9 anos atrás? 22 dólares a hora, o carro era da companhia, eu tinha um carro, uma VEI nova da companhia, eu comprava só, na verdade, só a calça e a bota. Pessoal, 9 anos atrás, com a inflação, devia dar o que, uns 30, 35 dólares hoje. É, mais ou menos isso hoje. Então, o cara sabia demais. Eu já cheguei a ter mais ou menos 18, 20 pessoas trabalhando abaixo, eu não era dono, eu era encarregado de uma companhia grande, mas meu patrão fazia o seguinte, Danilo, ele chegava, pegava uma casa de 6, 7 milhões pra pintar, ele construía também, era tudo. Ele falava, Ronaldo, se vira com o dono da casa. Ele só ia embora e eu que fazia tudo. Então, por isso que ele falava assim, eu não tinha trabalho nenhum com você, né, ele só pegava a pintura e eu fazia tudo. Então, por isso que eu ganhava bem na época, era muito bom o salário. Deus me abençoou muito nessa época esse dinheiro, era muita coisa. E o que que você já trabalhou aqui, antes da conquesta? Antes da conquesta? Antes da pintura eu já fiz dishwash. Limpeza de prato? Meu Deus do céu, limpeza de prato, meu Deus do céu, eu queria ver a morte na hora que fechava o restaurante. Sabe por quê, gente? Você vai limpando. Aí quem pensa que vai limpar prato na mão, não é. Você coloca ele ali, dá um jato de água, coloca naqueles, nos negócios, ele entra numa mata e sai do outro lado, pegando fogo. Você tem que pegar nele e colocar. A mão sempre foi muito lisa, pegando fogo. Beleza, mas aí tá ótimo. Mas quando o restaurante fecha, vem uma benção de umas panelas sujas pra você limpar, você queria morrer. Pra vocês terem uma noção, o restaurante fechava 11 horas da noite e eu saía dele 2, 3 horas da manhã. Eu não esqueço o nome desse restaurante nunca mais. Jim's, perto da Rota 1 ali, naquela sprint ali na Rota 1. Jim's, eu não gosto nem de passar ali perto. Eu tô em ter medo. Mas aí trabalhei nisso aí. Aí depois eu fui pra pintura, né? Depois fui pra pintura, fiquei na pintura esse tempo. E fui pra trabalhar na Conquest. E também, né? Entre esse meio período, nós compramos... É, minha esposa, eu sou casado, né? Tem família aqui. Minha esposa comprou um sketch de casa. Nós compramos um sketch de casa. Aí ela foi fazendo um sketch de casa. Aí fiquei trabalhando na Conquest, limpando casa também, gente. Ganhava dia dos dois lá, tá? E limpava a casa, ia dormir 2 horas da manhã, mandando e-mail pra companhia, aquele negócio todo. Não era fácil, não. Só que chegou um ponto que eu falei aí com a minha esposa, é, filha, não dá pra eu te ajudar no sketch de casa. Aí nós temos as equipes lá, que é o trabalho dela, né? Sai carro lá de casa, lá, né? Todo dia sai uma quantia de carro e tal. E eu tenho meu trabalho pra cá. A gente, tipo, separou, né? Ela toma conta do... A gente tem uma companhia de limpeza de casa e tem meu trabalho. Então, assim, a gente não mistura mais não, porque não dá conta, né? Mas se for depender da minha esposa, hoje mesmo limpei duas casas com ela. Tem gente que tem vergonha de falar. Eu fechei minha loja aqui e ela, Ronaldo, vem cá me ajudar. Passei Vecchio, é, mas o dinheiro entra, gente, que é uma beleza, tá? Não tem que trabalhar, não tem jeito. E hoje em dia, você acha que quem chega aqui agora... É claro que tem que começar por baixo na construção, mas quando o cara conseguir o dinheiro, você acha que tem espaço pro cara empreender também e partir pra um lugar diferente, que as pessoas acham que vai chegar aqui, só vai ter construção, só vai ter restaurante e agora Lyft e Uber só tem isso. Você acha que o cara chegando aqui agora, se ele correr atrás, ele consegue fazer alguma coisa boa? Consegue. Boa sua pergunta. Boa. Porque eu tenho muitos contatos aqui nos Estados Unidos pelo fato de bazar, essas coisas que eu tô muito enganjado na comunidade brasileira. Você perguntou uma coisa boa hoje mesmo, eu recebi uma pergunta. Ronaldo, se eu chegar nos Estados Unidos e montar um negócio de fazer loga, colocar adesivo no carro, adesivo, eu ganho dinheiro? Ganha. Por quê? Tem, aqui em Massachusetts tem várias, mas nenhuma delas dá conta do tanto de trabalho. Por que eu vou te falar isso? Aqui no meu mesmo, o Danilo viu que eu pintei minha parede aqui, eu mesmo pintei, eu até fiz um webinário, você viu o webinário que eu fiz, pintando a parede. Fala nisso, fala no teu canal se eu não falo. Ah tá, meu canal é Ronaldo Felício, tá gente? Tem vários vídeos lá sobre... Você não vê no começo lá eu falando mal do Danilo? Você não vê aí eu falando sobre assessoria, falando sobre a vida na América, né? E é Ronaldo Felício, meu canal. E no Instagram é Ronaldo Felício USA. Quem quiser seguir no Instagram lá, eu vou começar a falar. Então eu falei que, Danilo, eu não sou muito de mexer no Instagram, eu vou começar a mexer que o pessoal tá me cobrando muito. E tem o novo Bazar Boston Absoluto, que é um grupo aqui nos Estados Unidos, que eu tenho no Facebook, que é muito bom pra quem tá querendo vir pra cá, entrar pra ver apartamento pra alugar, casa, etc. Mas você me perguntou, aí eu falei... Tá falando do adesivo. Do adesivo. Hoje, se você que mexe nessa área aí, porque o pessoal me mandou mensagem perguntando, eu falei, dá pra você ganhar dinheiro aqui. Por quê? O pessoal que tem, que tem muitas... Tem umas companhias aqui, mas não dão conta de fazer. Tem duas semanas que eu tô esperando o adesivo pra minha parede aqui, ó. Só um adesivo simples, que você quer ver Xfinity. Tem duas semanas. E não faz. É igual eu procurando plumber, que é encarnador, eletricista, alguém pra limpar minha piscina. Eu tava procurando esse meu trash removal, que é pra tirar lixo, e eu não consigo. Eu ligo pros números que tem no Google e não acho. Não, mas vai no meu bazar que você vai achar. Mas é difícil. Mas não é fácil, não, tá? Não é fácil, não. Então, são profissões... Se você chegar... As pessoas me perguntam muito sobre isso aí. Eletricista. Eu falo. Gente, se você chegar como eletricista aqui... Você é um eletricista no Brasil. Sabendo de verdade, né? É. Não é meio colher, não. Se você é um eletricista... Eu tava conversando com um rapaz aqui hoje. Se você é um eletricista, você tem trabalho aqui. Lógico que você não vai chegar aqui e pegar um prédio pra fazer. Não. Porque aqui você tem que estudar, pra pegar licença. E pra você estudar tem que ter o social. Sabe o jogo em inglês. É. Tem que ter o social pra você fazer isso. Ah, então se eu não tenho o social, eu consigo trabalhar? Consegue. Abaixo da licença de alguém. Por quê? Um exemplo. O Danilo tem eletricista, tem a licença. Ele vai contratar o Ronaldo, que você, entre aspas, ajudante dele. Mas o Ronaldo vai ganhar. Se eu sou um eletricista no Brasil, chegar aqui e mostrar. Danilo, eu sei mesmo, tá? O Danilo vai me pagar 25 dólares pra começar? Ótimo salário aqui. O eletricista é isso. Plama, a mesma coisa. Plama é o encanador no Brasil, né? São profissões... Rapaz, aqui, antes de começar o vídeo, o rapaz me perguntou. Ronaldo, eu sou estralador de azulejo no chão, piso. Ganha dinheiro? Muito dinheiro. Pedreira aqui ganha um bom dinheiro também. Então, são profissões que as pessoas sempre me perguntam no meu canal. Ronaldo, o que eu tenho que fazer pra chegar aí? Mulher, aprenda a cortar a cabela. Danilo, ganha dinheiro. Homem também, ganha dinheiro aqui. Homem também. 25 dólares o corte de cabelo, praticamente, aqui. Porque é 20, sempre a gente dá 5 dólares de chips. Então, dá muito dinheiro. Gurgeta, né? Que é o pessoal que não sabe, é gurgeta, é chips. Então, é muito bom. Então, gente, quem tem espírito de empreender, de ir pra frente, esse aqui é o lugar. Esse é o lugar de você ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu, quando eu cheguei, quando eu vim pra cá, quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar, Danilo, porque senão eu falo em Gota Garela. Quando eu vim pra aqui, pros Estados Unidos, eu era instrutor de autoescola. Eu vim pra cá pra ficar 3 anos e ir embora. Já tô 15 agora. E ir embora, meus meninos, se eu falar com eles que eu vou embora, meus meninos nasceram aqui e falam, eles batem em mim lá dentro de casa. Então, amar o país. Então, assim, aqui você chega que as portas se abrem pra você, mas você tem que estar aqui. Eu recebo muitas perguntas, ah, se eu chegar aí, eu vou fazer isso, aí a pessoa não tem nem passaporte ainda. Você tem que chegar aqui. A pessoa que é lá no Brasil, eu queria montar um negócio nos Estados Unidos. Não, chega dentro dos Estados Unidos, trabalha, aí você vai ver o que o seu leque vai abrir pra você montar. Sempre tem isso. E o seu empreendimento agora? Fala um pouquinho disso. Isso. Eu trabalho com cable, vocês sabem, aí no Brasil. Tipo TV a cabo. Isso, a TV a cabo no Brasil, que a gente vende pacote. TV a cabo com internet e telefone residencial. Vai um pacote. E canal brasileiro, eu trabalho com isso aqui. Eu tenho minha loja aqui, que é do lado da padaria brasileira, que é o Oasis. Eu trabalho aqui no centro aqui de Medford, que é do lado de Boston, em Massachusetts. Eu trabalho aqui. E eu já trabalho com essa companhia há 11 anos. Então, já está estabilizado. Eu sei o que eu falo. Eu trabalho já com isso. O meu trabalho é isso, então. Inclusive, você chegando aqui no canal do Danilo, falou, vai a casa, tem que ligar pra mim. Fala, vai a casa, já sabe. Procurar o Ronaldão. É o Ronaldo, absoluto cable. Vou deixar meu número aqui também. Vou deixar. É 857-991-2298. É só me ligar que eu vou vender o cable pra vocês. Pra procurar cable, pessoal. Não vai ligar pra ele. É, pelo amor de perguntar, não. A gente tem uns grupos do WhatsApp lá, mas não tem vaga mais. Vocês podem até tentar. Vai pro canal. Vai lá pro meu canal que eu dou informações. Como se proceder nos Estados Unidos. Eu tenho mais de 45 vídeos lá. Sobre como fazer um plano de saúde. Como pegar um telefone. Tudo que você precisa nos Estados Unidos, eu tenho lá no canal. E agora, essa parceria que eu vou fazer com ele, lembrando aqui, gente, que nós estamos batendo papo aqui, eu conversei com o Danilo, chamei o Danilo, agora eu vou te entrevistar. Chamei o Danilo, falei, Danilo, vamos conversar porque as pessoas me pedem pra fazer assessoria e eu não faço porque eu não tenho tempo, não dá pra eu fazer, mas eu queria conversar com você pessoalmente, que eu ia passar pra você, né, pra... Inclusive, o Danilo não gosta, a gente conversou e falou, não fala, eu vou falar. Não tô aqui pra puxar a sardinha pra ninguém, mas eu ouvi falar muito mal do Danilo, né, e eu falei assim, uma hora eu vou ter que conversar com esse cara, porque esse cara passa aqui na minha porta todo dia. E eu liguei pra ele, pelo fato de a gente estar no mesmo grupo do WhatsApp de YouTube, liguei pra ele, falei, Danilo, vamos conversar nós, eu tenho uns negócios pra te perguntar porque a pessoa fala isso e isso de você, dessa assessoria que você fala, até mesmo eu sou contra a assessoria, eu não gosto desse negócio de assessoria, porque eu vivo falar tão mal de você, beleza. Ele veio até mim conversar comigo e eu falei assim, porque tem um monte de gente que fala isso e isso de você, e o que eu fiquei mais impressionado, gente, é pessoas que estão no meu grupo do WhatsApp, falam mal do Danilo, e ele me mostrou ali, manda até coraçãozinho pro cara, pedindo o cara pra sair, pra... Ô bicho, deixa eu ir na sua casa pra gente tomar banho na sua piscina. Aí eu falei assim, gente, em quem que eu acredito agora? Pô, o cara chegou aqui, ele é... Eu não sou de falar palavrão, não, falei aqui, desculpa, mas não sou de falar palavrão. O cara chegou aqui, uma simplicidade, igual eu vou falar, volta a falar, não faço médico com ninguém, não tô aqui porque eu tô do lado dele, não é isso, mas o que eu fiquei indignado das pessoas falarem mal do cara, e ele me mostrar, as mesmas pessoas que falaram mal dele, ele me mostraram as pessoas mandando até coraçãozinho pra ele, Danilo, você é o cara, bicho, deixa eu ir na sua casa aí pra gente tomar um banho de piscina, fazer churrasco pra nós, hein? Então você vai ver que eu, sinceramente, eu igual falei com ele no outro vídeo que nós fizemos, eu te julguei antes de conhecer, eu queria te conhecer pra me ver, não, realmente o Danilo não presta ou não, o Danilo é um cara assim, assado. Então é isso. Corta aí que a gente... Voltando, pessoal, aqui entrou o cliente aqui na loja do Ronaldo. Tem que vender, né? É, tem que vender. Então, pessoal, quem quiser ver a entrevista, vai lá no canal do Ronaldão, e é isso aí, Ronaldo Felício. Ronaldo Felício, no meu canal é Ronaldo Felício, e no Instagram é Ronaldo Felício USA. Segue lá, eu vou postar sempre alguns vídeos pra vocês ainda, e falando alguma coisinha sobre a vida na América aqui, e não tem ostentação, tem só a realidade. O meu canal é só de realidade nos Estados Unidos. Beleza? Um abraço. Então, pessoal, já sabem, quiserem empreender, tem ramo aqui, tem espaço. E é isso aí, pessoal. Abração, e é nóis. Curso, compartilha, segue, já sabe.